É uma luta permanente, foi a luta dos escravos contra a escravidão, foi a luta dos servos contra a servidão. Então sempre que houve uma luta contra alguma opressão, foi a luta pelos direitos humanos. O movimento LGBT é um movimento de direitos humanos, só que ele é um movimento de direitos humanos específico de uma parcela da população. Essa parcela da população é formada por gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Basicamente, direitos humanos estão divididos em duas esferas que não podem ser separadas. Uma é a dos direitos civis e políticos, direito de ir e vir, liberdade de expressão, o direito a voto, a livre organização, entre outros. E os direitos econômicos e sociais, que é, por exemplo, o direito à saúde pública, à moradia, essas questões mais de cunho social e não da proteção do indivíduo em relação ao Estado. É fundamental a existência de um regime democrático, portanto é preciso dizer, nenhuma ditadura é capaz de reconhecer direitos humanos. Mas também é preciso discutir. Mesmo a democracia que nós conquistamos com a Constituição de 88, ela ainda é uma democracia com muitas limitações. O reconhecimento de uma série de direitos, a efetiva participação popular na construção dessa democracia. O Brasil de hoje não é um Brasil que implementa e que reconhece de maneira efetiva todos os direitos humanos das suas cidadãs e dos seus cidadãos. Antes de tudo, você tem uma questão que é a seguinte, né, de, bom, eu sou homossexual, eu sou um homem que sente atração física e emocional por outros homens, né. De, o que eu sou dentro dessa sociedade, né, assim, de, como é que essa sociedade me enxerga e como é que ela me trata. E aí você começa a perceber que esse afeto que eu posso sentir por outra pessoa não é tratado da mesma maneira que o afeto entre um homem e uma mulher. Ou seja, eu não tenho, por parte dessa sociedade, o reconhecimento do mesmo direito que pessoas que sentem o mesmo tipo de afeto têm. Um homossexual não pode visitar o seu parceiro dentro de um hospital porque ele não é considerado um parente. Os nossos direitos são negados diariamente. O homossexual na escola é discriminado, sofre bullying e muitas vezes isso não é percebido e acaba tendo que sair da escola. Amar é um direito de todas as pessoas, é um direito humano. Só que a gente não é enxergado dentro desse contexto de humanidade. Então, quando você fala em direitos humanos, é justamente para resgatar a integralidade, né, assim, de ver aquela pessoa como um todo. Ela é um ser humano, né, que tem dignidade e que é um cidadão e que tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. E nós queremos um Brasil que seja igualitário, não só para os heterossexuais, mas também para os homossexuais. Nós não queremos direitos exclusivos. Então, gostaríamos de trazer, mais uma vez, chamar a atenção do nosso legislativo, dos nossos direadores, para que a gente consiga e possa fazer, de fato, uma discussão sobre a autofobia do município de Piracicaba. Quando você olha para trás, você vai falar, ué, mas até 1932 as mulheres não votavam no Brasil, porque não se reconhecia na mulher a capacidade de votar num candidato e de decidir os rumos da sociedade. Eu tenho certeza que daqui 50 anos, no máximo 70 ou 100 anos, as pessoas vão olhar de para o passado e dizer, puxa vida, não se reconhecia o direito dos homossexuais lá em 2010, e vão rir e dizer, puxa, que bom, hoje a gente reconhece. Isso ainda não é visto como um problema, como uma grande violação dos direitos humanos. As pessoas se sensibilizam de, ah, um gay foi assassinado, uma travesti foi morta a pauladas, né, de, puxa, que violência, né, ou seja, só nos casos extremos, né. A violência que os LGBTs sofrem todos os dias, que a gente chama de homofobia, homofobia, essa violência, ela ainda não é percebida como uma, é, uma discriminação, sabe, que afeta e que prejudica de verdade a vida dessas pessoas, né. Se você deixa de fazer coisas, né, se você tem o seu direito, a sua liberdade cerceada, porque se você fizer determinadas coisas, vão dizer, ah, mas será que ela é lésbica? Será que ele é gay? Quer dizer, mesmo que você não seja, mas o simples fato de que alguém possa lançar sobre você essa acusação, faz com que você mostre que a homofobia, ela prejudica gays, lésbicas, bissexuais e travestis, transexuais, mas também os heterossexuais. Ou seja, ela coloca dentro de uma camisa de força todo mundo. Há 20 anos atrás, você não tinha 3 milhões e meio de pessoas andando na Avenida Paulista, defendendo o orgulho da população LGBT e defendendo seus direitos sociais. Há 10 anos atrás, você não tinha essa mesma manifestação cívica em cidades do interior como atualmente acontece em Piracicaba. A partir do momento que a sociedade se defronta com aquilo que até então ela não queria, que fosse visível, acredito que é uma reação da população no sentido de ou estranheza, ou empatia, ou solidariedade, ou rechaço. Então, talvez o que ocorra hoje, esse grande número de crimes, de agressões ou de exclusões que se percebe crescente entre a comunidade LGBT, talvez se deva também pelo fato de que a população começa a ter as suas diferentes reações. Não apenas as reações de solidariedade, de compreensão e de apoio, mas também partes da sociedade que não concordam com a equidade de direitos que seja ofertada à população LGBT e que queira reincidir em práticas homofóbicas, lesbofóbicas e transfóbicas. Pessoal, é muito bonito ver a gente aqui na frente do Congresso Nacional. Um dos grandes motivos que a gente está aqui, nós queremos que o Congresso Nacional nos respeite como o Supremo Tribunal fez. Eu acho que o que nós queremos é o princípio da igualdade, da dignidade humana, da liberdade e da segurança jurídica. E não tem alternativa, porque se nós queremos discutir como militantes LGBT o reconhecimento dos nossos direitos, a pior armadilha é discutir de forma segmentada. O que adianta, por exemplo, dizer, não, nós vamos ter um centro de referência em saúde LGBT. E aí essa pessoa LGBT vai no seu bairro e o seu centro de saúde funciona mal. Então eu não chego em lugar nenhum. Se a gente quer promover direitos humanos de verdade, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que levar em conta. Que é, especialmente quando você tem direitos não reconhecidos de populações que são muito vulneráveis socialmente. Porque a sociedade não reconhece aquelas pessoas como sujeitos de direitos. Se essas pessoas não se unem com outras, que passam por problemas semelhantes aos dela, fica difícil de conseguir conquistas. Eu sou militante LGBT, mas em nenhum momento eu vou considerar que a discriminação contra homossexuais é mais grave do que a discriminação contra idosos. Ou é mais grave que a discriminação contra pessoas com deficiência. Ou é mais grave que a discriminação contra as mulheres. Ou é mais grave que a discriminação contra negros. E, no meu ponto de vista, esses setores todos também têm que entender. Não existe hierarquização de opressão. Quanto mais nós ampliamos o nosso olhar nas políticas de direitos humanos, e essa ampliação do olhar não é perder o foco naquilo que existe de específico. Mas a melhor maneira de enfrentar a discriminação naquilo que ela tem de específico é saber olhar de forma generosa tudo que é opressão contra a humanidade. Essa é a reafirmação. A reafirmação de que os direitos humanos são a bandeira da construção de uma sociedade sem qualquer forma de opressão, sem qualquer forma de exploração de um ser humano pelo outro. Eu acho uma parada toda, extremamente regional esse ano, com vários dados presentes. Maravilha, Alvita. Maravilha, Alvita. Maravilha, Alvita. Legenda Adriana Zanotto